Cabeça pra cima Manda a sua mensagem Lá pro nosso e-mail Cabeça pra cima Arroba boasnovas.tv E nós vamos falar sobre aquilo que você quiser Ajudando você a refletir sempre E de forma que você possa ficar bem E ter a sua vida transformada A sua vida edificada Você já sabe que Um dos fatores que faz com que nós estejamos aqui Podendo oferecer uma programação Saudável pra você 24 horas por dia É porque nós temos um exército de semeadores Um exército de pessoas Que todos os dias elas oram pela boasnovas Elas também não se limitam a orar Elas contribuem financeiramente com a boasnovas E qualquer valor pra gente Ele vai fazer diferença Por isso que o nosso desafio Ele é muito simples É um desafio de 1 real por dia E 30 reais por mês Se você gosta da nossa programação Se você se sente abençoado Aceite esse desafio Semeia aqui na boasnovas Porque você abençoa boasnovas E a boasnovas abençoa muitas e muitas vidas Você já parou pra pensar o efeito da distribuição? Quantas pessoas você atinge Quando você distribui um folheto, por exemplo? Parou? Agora, quantas pessoas são atingidas? No momento que a gente está falando aqui Pelas ondas de rádio e de TV Muitas e muitas outras pessoas Com a possibilidade de chegar em lugares Onde nunca nós fisicamente talvez pudéssemos chegar Por isso, seja um semeador Liga lá, 2126300 Ou entra no nosso site E venha fazer parte desse imenso exército De semeadores de boasnovas E que o Senhor, o único que pode te retribuir Efetivamente, abençoe a tua vida E atenda aos desejos do seu coração Nos últimos tempos, a música gospel Praticamente se tornou um sinônimo de adoração Particularmente no meio evangélico E o número de adoradores Ele tem crescido e se multiplicado Não só no Brasil, mas em todo o mundo Mas o que é, de fato, ser um adorador? E como é uma verdadeira vida de adoração? Cabeça pra cima de hoje Vai refletir com você Sobre louvor e adoração Começamos com o nosso informativo E esperamos você no nosso debate O significado da palavra grega Proskúneo do Novo Testamento Na maioria das vezes traduzida como adoração É se prostrar diante Ou se curvar diante A adoração é uma atitude do Espírito A adoração cristã é quase sempre associada Com a parte musical de um culto na igreja Mas estudiosos confirmam Que é muito mais do que isso É um estilo de vida Nossas vidas devem ser constantes meios De adoração ao Senhor O propósito de nossas canções Deve sempre ser pura e genuína Adoração ao Pai Os louvores entoados por nossos lábios Devem conduzir nossas vidas A prostração completa do coração É isso aí Você concorda com os conceitos Colocados pelo nosso informativo Ou você fica mais limitado A pensar que adoração É apenas a música Tem gente que pensa isso Acredita? Verdade Cabeça pra cima de hoje Vai conversar com você Sobre louvor e adoração E queridos Tem um time muito, muito especial Eu estou até nervosa hoje aqui Entendeu? Porque não é mole não Ter os debatedores Que a gente tem aqui hoje Recebo com muita alegria O David Killam Ele que é adorador, cantor e compositor Compositor Muitíssimo obrigada Está vendo? Fico até nervosa É que isso Uma alegria muito grande estar aqui Especialmente Para debater sobre esse assunto Que tem tudo a ver com a minha história São anos e anos e anos Que essas duas palavrinhas Mexem e ditam Praticamente o estilo da vida Que eu tenho Então estar com você Celeste E também com essa turma aí Maravilhosa de gente Que está aí com a gente hoje Pois é Apresentar os outros Olha só O próximo que eu vou apresentar Lincoln Lira, gente Nada mais, nada menos Do que o Lincoln Lira Pastor, músico Apresentador aqui do Galeria Clip Na Boas Novas Muitíssimo obrigada Por você estar aqui com a gente Deixando a cabeça para cima Para mim, Celeste É uma honra estar aqui Você sabe Uma alegria estar aqui contigo E fazer parte desse time De um tema que a gente gosta bastante De falar sobre adoração Como o David falou Nossa vida tem um atrelamento Tem um vínculo de envolvimento Com a adoração Então para mim Uma alegria Uma satisfação Estar aqui com você no cabeça Estou sempre lá no Galeria Clip Um pouco mais despojado Mais informal Aqui é um pouquinho mais sério Um pouquinho Um papo mais cabeça Mas eu fico muito feliz Estar com o David Estar contigo Muito obrigado Bacana Querido, se completa O nosso time de hoje O Alexandre Pilar Vocês também já conhecem Querido Alexandre Sempre que a gente chama Ele também está aqui com a gente Pastor, músico E líder do Ministério Cartas Vivas do Rei Muitíssimo Obrigada Alexandre Poxa, é uma honra Para mim estar aqui Tenho aqui um grande amigo Que é o Lincoln E o David Que influenciou não só a mim Mas também toda uma geração Então assim Eu estou aqui para Contribuir Aprender E desfrutar desse momento Junto com você Eu sei que o senhor Vai nos abençoar muito Nessa manhã Verdade Essa é a nossa oração Que ele possa Nos abençoar E que tudo que a gente possa Estar colocando aqui Seja para a honra e louvor Amém Amém Desse Deus David O Alexandre estava falando Que você influenciou A carreira dele Essa coisa toda Olha só Você tem essa marca Na tua história De cantor De adorador De influenciar Uma geração enorme De jovens Jovens brasileiros Jovens evangélicos Como é que você se sente Com uma coisa assim? Celeste Alegre Muito alegre Porque eu acho Que o sonho de cada pessoa É você permanecer No centro da vontade de Deus E nós sabemos Que Deus tem planos Maravilhosos Para todos aqueles Que ousam viver Uma vida de intimidade Com Ele Planos de paz E não de mal Para nos dar esperança E um futuro Então assim Muito alegre Para saber que Não foi em vão O alto preço De muitas vezes De deixar a família Os filhos E gastar dias e dias Na estrada Ministrando a pessoas Diferentes Alegre Ao mesmo tempo Assim Sensibilizado Porque a responsabilidade É gigantesca É um peso muito grande Que a gente carrega Sobre os ombros De estar sempre Na vontade No centro da vontade De Deus Para que a gente possa Continuar levando Essa palavra Aos corações Que ainda se despertam Famintos Que ainda estão sedentos De conhecer Esse Deus maravilhoso Quando eu comecei Eu não tinha barba branca não Era cabelo E barba preta Então assim São anos e anos Igual o Xande Estava falando O Lincoln Mas muito alegre E muito sensibilizado E honrado Pelo Senhor Ter também Escolhido a mim Escolheu a tantas pessoas Incríveis nessa nação E como irlandês Cidadão britânico Na nação brasileira Também fazer parte Dessa história Me deixa desse jeito Aham Bacana É uma dupla responsabilidade A responsabilidade De pregar o evangelho Através daquilo Que você faz E a responsabilidade De influenciar Tantas pessoas Com o teu comportamento Com a tua vida Isso tem tudo a ver Com o que a gente Quer falar hoje aqui Na questão de Adoração Louvor e adoração Alexandre Você também é músico Música e adoração Às vezes a gente fala assim Ah A gente não fala mais Ele é músico A gente diz Ele é um adorador Virou esse sinônimo Ele é um adorador Você é músico Ou é adorador? A gente precisa entender Que existe música Existe louvor E às vezes É adoração 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 é maior Do que a música Adoração também É música Adoração É um fruto De um louvor Que atrai A presença de Deus E isso acaba Impactando a nossa Forma de viver Porque Quando a presença De Deus Enche o nosso coração Isso muda Nosso comportamento A nossa mentalidade As nossas atitudes E vai contribuir Com o fruto A gente precisa No Brasil Amadurecer isso O que é música O que é louvor E esse ambiente De adoração Transformador Onde a glória De Deus É latente E deve saber muito bem Do que é isso Eu gosto de um lema teu Desde o início Paixão Que atrai Aquele fogo E o fogo Traz a glória De Deus E a glória De Deus Muda a vida Do homem É por isso que a adoração É um estilo de vida Você fica tão apaixonado Por aquilo Por essa Né Essa experiência Que você tem Que a tua vida Dá um pino Cara Que nunca mais Você é a mesma pessoa Então é Eu acho que a gente Precisa amadurecer isso Uma coisa interessante Assim De observar É que Jesus Quando fala sobre isso No texto de João Capítulo 4 Ele está conversando Com a mulher samaritana Ele não está Empunhando uma guitarra Ele não tem violão E ele não está Falando nem com os religiosos Ele está falando Com uma mulher Que era de um povo Que os judeus Não gostavam nem de falar Rejeitadíssimo Rejeitadíssimo Talvez ela fosse Com certeza Ela era adúltera Ou talvez uma prostituta Ou alguém à margem Da sociedade Até pelo horário Que ela foi naquele poço Mas ele foi lá Conversar com ela Falar sobre uma fonte Inesgotável De que ele era A fonte inesgotável E a partir dali Ele é Ao final do texto Muito interessante Ele trata Ela pergunta pra ele Ela fala Mas a gente tem que adorar aqui Adorar em Jerusalém Ele falou O momento já chegou E importa que os verdadeiros adoradores O adorem em espírito E em verdade E o interessante disso Celeste Você colocava bem Quando conversava com David É a postura dela De sinceridade De transparência A vida que ela levava Ele perguntou pra ela Vai lá e traz seu marido E aí ele fala Ela fala assim Eu não tenho marido Ele falou Disseste com verdade Aí você pega no rudimento do texto Da mesma forma Que foi a postura dela No grego lá A verdade Tem a postura Que Deus acha Ele procura E acha Verdadeiros adoradores Que o adorem em espírito E em verdade Quer dizer Essa postura É que Deus tem Olhado E olha que um Deus Que é uniciente Que é unipresente Que está em todos os lugares Procura pessoas Que tem um coração assim Sincero Verdadeiro Que busquem a Cristo Jesus Só pra cooperar Desculpa O fruto desse encontro Samaria É avivada Por causa dela Ela desce Avisa todo mundo Ela Ela encontra a cega Ela não consegue ver Quem ele é Mas quando ela fala a verdade Após os cinco maridos Ela Existe um Cristo O Messias A revelação abre Ela é impactada Ela deixa o cântaro Desce E prega o evangelho Em Samaria E o texto termina Dizendo que Olha A gente não crê mais Por causa do que você Falou pra gente Mas a gente reconhece Que ele é verdadeiramente O Cristo Então é isso Essa transformação É poderosa Deixa eu dar Eu queria falar da música Tá falando sobre música E adorador Pra mim A música é uma ferramenta É uma ferramenta Que nós temos Pra poder utilizar Pra embelezar Aquilo que está No nosso coração Que seja uma oração Que seja um sentimento De amor De paixão Que você tem Por Deus Eu enxergo a música Como uma ferramenta Pra mim Nem todo músico É adorador Só pelo fato De você tocar um instrumento Não faz você um adorador Quer seja Em casa Ou até mesmo Numa plataforma Adoração pra mim Tem a ver com relacionamento Relacionamento com Cristo Relacionamento com o preço Que foi pago Entendimento Do amor Do amor que ele tem Pela sua vida Eu acho que é muito importante A gente fazer essa divisão Porque como você dizia Ainda há pouco Muita gente acha Que música é adoração Adoração é música E eu acho que a gente tem Que fazer essa separação Só pelo fato da pessoa tocar Quer seja em casa Na igreja Ou em qualquer lugar Não faz dela Uma adoradora Uma pessoa que é Adoradora É uma pessoa que tem Um relacionamento verdadeiro Com a cruz Com o Cristo Com Jesus Que foi morto E ao terceiro dia Ressuscitou E hoje está a destra do Pai Relacionamento É vida É dia a dia Nutrindo esse sentimento Essa vida Essa separação Com Deus Pois é Por isso a primeira coisa É a gente começar A quebrar essa história De nomear os músicos De adoradores Só pelo fato dele cantar Quer dizer Não é por aí Então um músico é músico Ele pode ser Um adorador Como um pregador Como alguém que nem toca Nem prega Nem nada Também é um adorador Porque senão Eu tenho que dizer hoje Aqui Lincoln Que você não é um adorador Ah não Eu sou adorador Uma coisa que eu busco É esse negócio De ser adorador De ter um coração Diante do Pai Transparente Como o David falava De relacionamento com Deus E é como ele contribuía A música Ela só vem Expressar esse meu sentimento Ela serve como um instrumento Como ferramenta Porque a música É um instrumento assim Muito forte Toca as almas As canções As melodias A arte Ela toca o ser humano De uma forma muito intensa Então por que não usar a arte Para adorarmos a Deus Certa vez eu ouvi Um dos meus líderes espirituais Ele virou para mim E falou assim Deus lembre Lembre o seguinte Toda música te leva A algum lugar Toda música te leva A algum lugar Você tem que saber Onde é que a música Que você está ouvindo Está te levando Talvez ela esteja te levando Para mais perto de Deus Ou talvez ela esteja te levando Para mais longe de Deus Então E é verdade mesmo Normalmente Músicas marcam Épocas marcam Momentos marcam A nossa vida Muitas vezes a gente ouve uma música E isso te remete A situações A pessoas Verdade A sentimentos Verdade E esses sentimentos Eles podem ser os mais diversos mesmo Como é bom Quando essa música Ela nos leva Para pertinho do Pai Nos leva para os braços do Pai E a sua música Ela faz isso Para mim Ela faz E eu tenho certeza Que para muitos brasileiros também Eu ficava perguntando Para o pessoal Que música que vocês querem ouvir Lá do David Qualquer uma Qualquer uma dele A letra bonita A melodia bonita Isso é um sinal Assim bacana De reconhecimento Também da sua vida Da sua vida com Deus Eu já preciso fazer O meu primeiro intervalo Rápido O negócio é rápido Então o intervalo Voltamos já já Cabeça pra cima Cabeça pra cima Hoje conversando com você Sobre louvor e adoração Com time super especial Você já sabe Eu estou aqui no estúdio Com o David Killam David o pessoal Tem muita curiosidade Para conhecer um pouquinho Da tua vida Por exemplo Você já nasceu Em berço evangélico Quando você nasceu Você já vinha Numa família evangélica Ou teve algum momento Que foi mais marcante Um momento Que marcou a tua vida De aceitar Jesus Como teu único E suficiente Salvador Ah Célia Sim Eu nasci Nasci num berço evangélico Mas uma coisa Que eu aprendi Quando adolescente É que Deus não tem netos Deus só tem filhos E pra mim Sabe Isso foi uma pessoa Um amigo lá em Belo Horizonte Um missionário Que virou pra mim E disse isso Quando eu me apresentei Como filho deste Daquele Não sei o que Tinha vindo de fora Ele falou Ah que legal Mas jamais esqueça Isso são momentos Que marcam nossas vidas Que Deus não tem netos Só tem filhos Então eu tive que buscar Por vontade própria Conhecer esse Deus maravilhoso De quem meus pais falavam Me lembro que Tinha cinco anos de idade É a única coisa Que eu me lembro Com cinco anos de idade Eu me lembro Que meu pai me perguntou Se eu queria aceitar Jesus E eu fiz a oração com ele A única coisa que eu me lembro Foi que eu aceitei a Jesus Com cinco anos de idade Mas é um crescimento É uma formação É dia após dia É uma conquista Esse coração maravilhoso de Deus Você conhecer ele a fundo Você conhecer a sua palavra As promessas que ele tem pra você É uma constante É cada dia A palavra de Deus se renovando Então assim Passei por momentos de dificuldade Sem sombra de dúvida Ao chegar aos 17, 18, 19 Filho de missionários Estrangeiros Numa cidade pequena No interior de Minas Então Mexi um pouco com a cabeça A fama de ser estrangeiro E não evangélico Mas de ser estrangeiro Então assim Tive alguns anos Onde eu fiquei meio assim Pé na igreja Pé no mundo Tentando entender O que é que eu queria Pra minha própria vida Meu pai sempre ali do meu lado Sempre Filho E aí Como é que tá? Tá tudo bem? Tudo certo? Estamos orando por você Estamos intercedendo por você Sonho de ser piloto de avião Minha paixão O Celeste sempre foi Ser piloto de avião Consegui uma bolsa Nos Estados Unidos E era só Pegar o avião Morava na Irlanda Na época Era só pegar o avião Cruzar o oceano E chegar lá E meu pai sempre lá do meu lado Filho E aí Quando você crescer O que você quer ser? E eu dizia Papai piloto Ele dizia Legal Você vai ser pastor Eu repreendia Pra trás de mim Satanás E tudo Usava a Bíblia Pai você não tá entendendo Quero ser piloto Eu sei que é com P Piloto, P Pastor Ele dizia Que legal Filho Você vai ser pastor Tudo a ver Você não entendeu Você não entendeu Você não entendeu Piloto Piloto Pastor Conduz Rebanhos Conduz pessoas Pilota Não teve jeito Então Momentos que durante a minha vida Me marcaram Meu pai ali do meu lado Minha mãe orando Intercedendo Eu tendo as minhas experiências Tanto dentro Quanto fora Não recomendo o fora Pra ninguém Foi uma furada Eu me dei mal Mas reconheci Com os 21 anos de idade Que o que eu queria realmente Era uma intimidade com Deus Uma experiência sobrenatural Que eu tive com o Senhor Lá na Irlanda mesmo E daí pra frente Então A cada dia Buscando Esse relacionamento Essa intimidade com Deus Que tem mudado a minha história Bacana Quantas vezes a gente reluta Reluta Pra aquela questão Do caminho que Deus está Propondo pra gente Porque Ele não nos obriga a nada Ele coloca aí E a gente pode escolher Se a gente vai seguir o caminho Que Ele está nos indicando Ou não Se a gente vai seguir Um outro caminho E às vezes ainda tem isso É piloto Mas olha Não é piloto de avião não Eu já tinha Eu acho que Inclusive já falei isso com o Língua Eu já tinha planejado tudo Eu ia ser como Esses pilotos De algumas empresas Eu ia receber as pessoas Na porta do avião E dar paz do Senhor pra elas Tipo assim Fica à vontade Entra no avião Paz do Senhor É pra instigar nelas Paz do Senhor Como é isso? Que história é essa? Então entrou no avião Você está me dando paz do Senhor E pensava eu Que naquelas estações de música Que tem em alguns aviões Eu ia colocar ali Uma Ana Paula Vai lá dar um beço Uma propaganda gratuita Vem Ana Paula É um Antônio Cirilo Uma Fernanda Brum Algo parecido Fernandinho Pessoas que eu admiro muito Dentre tantos Pensava que poderia colocar Então assim Na minha mente Já estava tudo certo Entendeu? Eu ia ser piloto Mas ia ser assim O piloto mais cristão do mundo Eu ia ganhar as pessoas Dentro do avião pra Cristo Era o que eu pensava Mas realmente Eu não tinha entendido Que o piloto que Deus tinha pra mim Era conduzir Era outra Era outra Os caminhos deles São realmente bem mais elevados Que os nossos Eu é que sei os planos Que tem Pra tua vida Tem um ditado popular Que diz assim O homem planeja E Deus ri É legal Deus ri Boa Gostei Dentro de um ministério de louvor Qual deve ser a prioridade? A excelência técnica Ou a unção? Essa é muito boa a pergunta O fundamento O fundamento O fundamento Nenhuma coisa Nem outra Porque unção É fruto de um princípio Fundamental na sua vida Com Deus Eu detesto Um ditado que diz assim Unção é o seguinte Uns tem outros não Uns são outros não Uns são outros não Uns são outros não Uns são outros não Unção é o fruto Da autoridade de Deus Sobre a vida daqueles Que vivem mediante A sua vontade As crises dos ministérios É essa Existem os super espirituais E os super musicais E aí é conflito O tempo inteiro Eu acredito Que nós precisamos Ter um fundamento Que responda a três coisas Quem eu sou O que faço E pra quem eu faço Quando você responde Essas três coisas Você tá pronto Pra fazer o que você tem Pra fazer Então o ministério de louvor Eu hoje Eu pastorei Aproximadamente Cento e poucas pessoas Envolvidas com música Não todo mundo Do ministério Mas tem bloco de samba Tem criança Enfim Então essas são As três perguntas Quem eu sou O que eu faço Como faço E pra quem eu faço Então existem crises David sabe disso O Lincoln sabe Os ministérios Ficam nessa crise Os irmãos Super espirituais Irmãos apenas musicais Essas duas coisas Não resolvem Mas quando você gera Um fundamento Na palavra Você une as duas coisas E aí acabou Aí o ministério Você se torna um ministério Poderoso Alinhado com a vontade De Deus Isso é forte demais Agora eu acho bacana Assim essa sua pergunta Celeste Porque nosso meio Como o Xande colocava Às vezes vive uma certa crise Fulano tem um som Fulano toca bem E tal E David Ele liderou Uma galera de BH Que fez uma movimentação Muito forte no Brasil No final dos anos 90 E tal A respeito da adoração Verdade E uma galera Que começou a valorizar Essa questão Da profundidade espiritual De que a nossa música Hoje a gente está Num crescimento muito grande Do segmento gospel Para a sociedade em geral As mídias olham para a gente Todo mundo olha para a gente Mas a grande diferença Da nossa música É uma essência A nossa música Ela tem uma essência Diferenciada É claro Que está atrelado Uma vez eu estava Num congresso Dando um workshop Sobre louvor e adoração Sobre música E uma pessoa me perguntou Para o cara estar envolvido No ministério de louvor O que primeiro ele tem que ter? Primeiro ele tem que saber tocar Porque senão ele pode fazer outra coisa Ele pode cantar Ele pode Ele pode saber tocar Mas pode cantar Ele pode servir as pessoas Ser professor É, ele pode ser professor Servir as pessoas Mas para estar no ministério de louvor Porque tem gente Que quer se envolver com música Sem ser músico Aí é complicado E pode estar adorando a Deus Servindo ao Senhor Na igreja Cuida da cantina Cuida da pregação Cuida dos jovens Dos adolescentes Não sei Tem uma série de coisas para fazer Mas com música Tem que saber tocar Às vezes a gente Se depara com determinadas situações Uma forçação de barra Aí eu Você imagina, Celeste A gente que trabalha Com mídia Com música Eu ouvi CDs assim Que eu Caramba Mas o negócio Tinha que afinar, né? Importante É importante, né? Tinha que afinar Não, Lico Mas o importante É unção O importante É essência Exatamente, é crise É, entendeu? Não, é claro A nossa música Tem esse diferencial Mas por que você não se envolve Com outra coisa? Por que tem que ser com música? Será que você não está indo Pelos holofotes? É o que o Alexandre colocava? O que eu estou fazendo? Onde eu quero chegar? Essa distorção de valores Eu achei legal O que o David falou Ele falou assim Poxa Eu paguei um preço Né? Tipo por mim mesmo Assim Como o Língua falou Eu também sou fruto De uma geração Que foi impactada Com o avivamento dos caras E assim Eu já era músico Quando eles vieram Com poucas notas Mas tinha um negócio diferente Pum Eu falei Eu lembro, cara Que eu olhei tudo aquilo Eu falei assim Nossa Tudo esse meu estudo Aqui sem essa Eu quero essa unção Isso impactou o Brasil O David sabe disso E hoje, por exemplo Ele falou algo O Ministério A gente tem que caminhar Começar a entender O que é isso Ficar fora de casa E pô, cara Há um preço Né, cara Há um preço Então assim Há uma distorção de valores Altar não é lugar De holofote Altar é lugar De sacrifício Ministério É sacrifício Então acho que O problema também De muita distorção De desejos É porque os valores Também estão um pouco Distorcidos Entendeu? David, essa é pra você Como evitar problemas De ego Nessa carreira Se a gente pode chamar assim Né É Normalmente Né As pessoas que Chegam Ou tem o destaque Que você tem Se tornam conhecidos Como você se torna conhecido Ele vê o artista Né As pessoas muitas vezes Chegam Querem Aquela história do autógrafo Ai As tietes Tudo isso existe Também existe E é normal Existir Não acho que Não tenha que existir Não Mas como lidar Com toda essa questão Desse ego Como é que você Duas respostas A primeira é casar bem Casar bem Casar bem Eu lembro sempre Eu falo isso Porque eu voltava Das ministrações Dos congressos E quantidade de gente E curas E manifestações Do espírito E não sei o que E tal Eu chegava Com esses relatórios Em casa E me sentindo Não Bambambam Mas me sentindo Assim bem Poxa Sou ousado Deus me usa E tal Eu chegava E passava tudo Para minha esposa E ela Você sabe que a glória É dele Você sabe que você É só um instrumento E aí o balãozinho Só ia espazinha Murchando E eu dizia Não sei É dele Por ele Para ele São todas as coisas Então assim Ela sempre me manteve Eu sou muito grato A Deus pela vida dela Porque ela sempre me manteve Com os pés no chão A tendência É porque Poxa É maravilhoso Eu vou ser sincero É maravilhoso Você ser canal Você ser instrumento Nas mãos de Deus Você olhar E ver pessoas Literalmente Não curtindo a música Propriamente dita Mas sendo abraçada Por ele Em função de uma Resposta dele A adoração do povo Entendeu? Poxa É incrível Você presenciar Você ver Você chegar em casa Sabendo que Deus te usou Para saquear o inferno E expor a Cristo Para tantas pessoas A primeira resposta É essa Case bem Case com Uma mulher de Deus Ou um homem de Deus Que possa te lembrar Que a glória dele E que se você Deixar de ser Esse adorador Que vocês mesmos Estão falando aqui Talvez esse sucesso Todo Toda essa coisa Deixe de acontecer Porque realmente Ela não acontece Por causa dessa Nem da música Simplesmente Nem por causa de Nenhum de nós Acontece A segunda parte Da resposta É a revelação A revelação De que Toda a honra Toda a glória É dele É tudo em função dele É tudo por causa dele Se não fosse ele Você não estaria Onde você está Você não teria A exposição Que você tem Então assim Sem sombra de dúvida Eu acho que a revelação Que queima no seu coração É que faz a diferença Se você Conhece a Cristo Verdadeiramente O seu desejo É espelhar a ele Poxa Ele era humilde Ele andava no meio Das pessoas Eu sempre digo Que estrela no reino De Deus Só tem lugar Para uma Que é Jesus O resto São só ferramentas Só instrumentos E quanto mais cedo A pessoa envolvida Nessa área De louvor e adoração Entender isso Que a glória Não é para você É para ele A coisa fica mais fácil Mais tempo Ela vai conseguir Brilhar Sem sombra de dúvida Brilhar Porque a luz Que a gente brilha É a luz Do nosso Jesus Gente eu já preciso Parar de novo Eu não queria fazer Intervalo nenhum Mas eu tenho que parar De novo Então vamos lá Intervalo Cabeça pra cima Cabeça pra cima Trazendo pra você Hoje um assunto Super especial Falando de louvor E adoração Com verdadeiros Adoradores E isso é que é bom A gente poder Falar De um tema Que a gente Pratica E a gente está aqui Falando com verdadeiros Adoradores Mas antes de eu Começar ou continuar A minha conversa Com eles Quero deixar aquele Recadinho pra você Vamos lá Há quanto tempo Você sonha em ter Seu próprio negócio Que tal Uma atividade Que garanta Excelentes ganhos E a oportunidade De mudar de vida A Rinode É uma empresa Brasileira De cosméticos E bem estar Que atua Mais de 20 anos No mercado Com alta tecnologia E qualidade Em mais de 300 produtos Com lucro De 100% Em todas as vendas Acesse www.rinode.com.br E cadastre-se Hoje mesmo Com o ID 1103-07 E torne-se um consultor Rinode 20 anos Fazendo sua vida melhor É isso aí gente Louvor e adoração Qual a opinião de vocês A profissionalização No meio musical Ela está atrapalhando A música gospel? Olha Eu vou falar Tudo depende do fundamento Acho que tudo depende Do fundamento Mas é verdade Eu acho Do fundamento Que você Possui Da importância Tanto Da unção Quanto da técnica E se você tiver Essa revelação No seu coração De que Daquilo que a gente falava ainda No bloco anterior De que É dele Por ele Em função dele Eu creio que Não é problema A gente tem visto aí As mídias A abertura Que o Brasil Tem dado Como uma nação Para a música gospel E eu vou ser sincero Eu estou fascinado Sabe por que Celeste? Para mim Quanto mais melhor Eu quero que A ferramenta A música Com a palavra Quer seja cantada Ou quer seja pregada Enfim Ela possa alcançar O maior número De pessoas possíveis Eu acho Espetacular Dando um exemplo Aquela música Do Regis Danese Entra na minha casa Entra na minha vida Olha as coisas Que eu ouvi falar Dessa música Dos lugares Que ela alcançava Das vidas Que foram impactadas Por essa canção Não em função Da igreja Glória a Deus Pela igreja E o trabalho Que ela faz Mas em função Das rádios Da televisão Do alcance Que ela teve Em função Da exposição Da exposição Dessa canção Foi algo assim Eu lembro que eu estava Conversando a respeito De um DVD Que eu estava por fazer E aí o produtor Hugo Pessoa De São Paulo Esteve lá em casa E ele foi lá Conversar sobre o DVD E tal Que a gente ia fazer E aí ele tinha um convite Para conhecer Uma banda de pagode Que estava fazendo Um evento Uma banda de pagode secular Que estava fazendo Um evento Numa casa de show Algo parecido E ele falou Poxa, é o meu trabalho Então vocês me perdoem Mas eu vou lá Ele foi lá E depois no dia seguinte Ele voltou com o testemunho Estava todo mundo lá E tal Cantando músicas Pagode Aquela coisa errada toda De repente O grupo de pagode Começou a cantar essa música Cara, numa casa de show Ou coisa secular Começou a tocar essa música Ele parou E começou a olhar Aquilo ali do canto E viu Uma pessoa levantar a mão Assim, meio tímida Isso não secular Aí depois lá na frente Uma outra levantar a mão E viu as lágrimas Descendo aqui assim E ele voltou Completamente impactado Daquilo que viu Então assim Na minha concepção Você mantendo O fundamento Da palavra No teu coração Que é muito importante Sabendo pra quem Pra que Glória a Deus Que alcance O maior número De pessoas possíveis Pelo menos É a minha concepção Celeste É Aprovação e reprovação É uma coisa individual Agora a ação É coletiva É Preciso entender isso Quando você sabe Quem você é Você é um poder Tão grande Você pode entrar lá Quando você sabe O que você tem que fazer Pra quem você faz Tudo se torna Pra glória dele A estar na ação livre Estar em um show De quem quer que seja Porque você entende Que você é um agente Do reino Isso mesmo E a sua locomoção Vai contribuir com Deus A gente precisa Eu costumo dizer Que a gente precisa pensar Na mentalidade Dos reformadores Senão não teríamos faculdade Faculdade Eu não nasci Em mentalidade secular Nasci em mentalidade De pessoas transformadas Pelo poder de Deus Vocês estão falando E eu fico lembrando Talvez as mesmas críticas No tempo de Jesus Quando ele ia lá Para o meio Dos Dos Cobradores de impostos E etc E todo mundo dizia Caramba Jesus se metendo Com esse povo O que ele vai fazer Lá no meio desse povo Ali não é o lugar dele Como ali não é o lugar dele E aí isso me leva mesmo A perguntar Está dentro desse contexto A gente tem situações O povo evangélico Dividido Uns contra Outros a favor Do por exemplo Festival Promessas Que a Rede Globo Tem feito Tem colocado aí no ar E o pessoal diz Está vendo Vamos lá Só para ganhar dinheiro Não sei o que O que vocês acham Festival Promessas Por exemplo Eu acho que O nosso segmento Ele está conquistando Espaço na sociedade As pesquisas do IBGE Elas datam que Até 2020 Nós seremos metade Da população Nominativos evangélicos Não estou entrando No mérito Se são cristãos Se são pessoas Com coração no reino Nominativamente evangélicos Eu acho que E nós temos uma música É a nossa música Que é cantada Nas igrejas Que o nosso povo Adora a Deus Então eu acho que É legal um prêmio Que premie as pessoas Que fazem Estimula Estimula a criação Estimula as pessoas Se envolverem E quando você falava Dessa questão profissional Quando a gente olha Pelo lado assim De fazer por excelência Para Deus Eu acho muito bacana De se aperfeiçoar De estudar Não deixando o fundamento Como o David e o Xande Colocaram Assim Dentro desse fundamento É bacana Alguém que estudou música Que teve competência Que faz aquilo Para adorar a Deus É muito legal O profissionalismo Não é legal Quando ele é Dinheiro por dinheiro No sentido mercenário De achar que aquilo ali É só para ganhar dinheiro Se esse for o fundamento É legal a gente Não se envolver Mas de fazer excelente Para Deus Acho sempre Uma caminhada bacana Aliás ele mesmo Nos ensina Tudo que vier As tuas mãos Para fazer Como é que a gente Tem que fazer Excelência Eu acho que o Brasil Tem crescido muito Muito, muito E despontado nessa área Não só aqui Como fora também Eu lembro Quando eu cheguei Na nação brasileira Abrindo o coração Aqui Quando eu cheguei Na nação brasileira Pelo fato de ser Filho de estrangeiro E tudo mais Então a música Que eu ouvia Sempre vinha Do Reino Unido Dos Estados Unidos A Integrity Osana Estava no auge Naquela época E eles realmente Misturavam bem Essa coisa Da técnica com a unção Que despedaça o julgo Que te leva A presença de Deus Com os arranjos Maravilhosos Aquele baixista Abram Laboreal Abram Laboreal Era VHS Para a primeira vez VHS Que ele pegou o baixo E começou a sair No meio do povo E pulando E dançando E celebrando E você via Que aquilo Que ele fazia Ele fazia Ron Kenoli Então assim Eu ouvia somente eles Eu pegava alguma coisa Que vinha às minhas mãos No Brasil Escutava e dizia Não vai dar não Aquilo que você dizia Poxa Afinação é importante Não Uma produção Do CD Dos arranjos Ou algo parecido Tem um princípio bacana Que outro dia Eu estava conversando Até com o Fernandinho Que eu aprendi na Vinerd Que eu caminhei com a Vinerd Muito tempo Que é a questão Da acessibilidade a Deus Para o cara às vezes Que não é crente Que não conhece Os nossos princípios e valores A desafinação A falta de qualidade Ela é um impedidor Com certeza Ela impede a pessoa A ouvir aquela canção Ela trava a pessoa Que gosta de música Da essência da música Ela não vai ouvir Ela cria até um preconceito Então a excelência Ela vai servir Para o bem Da explanação E da proclamação Do reino Ela não vai ser A questão musical E a questão técnica Ela vai servir Como um agente Propulsor Daquilo que Deus Quer fazer No final tudo coopera Esse ponto de equilíbrio Ele é cooperador Esse equilíbrio Ele é cooperador Porque você pode fazer Celeste Com muita produção E é bonito E as coisas de Deus Também precisam ser bonitas Precisam ser acessíveis O próprio Deus atrai Mas partindo desse ponto De equilíbrio De tipo assim Eu estou fazendo O que eu posso O meu alvo é Cristo E para que Cristo Chegue até os outros Eu acho que a essência O fundamento E o equilíbrio São tudo Para fazer tudo Para ele Nesse sentido Eu queria colocar Não quero perder A oportunidade De poder nesse espaço Falar sobre isso Que é uma coisa Que o meu coração sente Sabe A questão do Festival Promessas Nosso público Você pode pensar Que a Rede Globo Está fazendo E deve estar mesmo A Rede Globo Está fazendo Festival Promessas Talvez para ganhar dinheiro Ela pensa Que ela está Fazendo isso Nesse sentido Mas Deus É o Deus De todas as coisas Deus usa Quem e o que Ele quer Quantas pessoas Ouvem a palavra de Deus Através da música Que jamais ouviriam Só porque ela vem Por esse veículo De comunicação Então nesse sentido Eu quero que Deus abençoe Quero que a Rede Globo Faça muito mais festivais Que leve A palavra de Deus A forma Por quê? As multidões Ao Brasil As multidões Porque aquilo que você Já disse aqui David O Senhor faz a obra Nós somos canais O Senhor faz a obra Então Seja qual for o canal Que Ele possa estar aí Para a honra E glória Do nosso Deus Amém Não é isso mesmo? Amém Pois é Eu tenho um minutinho Ainda tem um minuto? Já acabou Já acabou Mas eu talvez Já perguntar isso Depois pra você E eu não quero atropelar Hoje Eu vou parar agora Porque próximo bloco Aqui no Cabeça pra Cima A gente vai ter Boa música Boa música E eu não vou contar Pra vocês Quem é que vai trazer A boa música de hoje Não Vou só pro intervalo Vamos lá Cabeça pra cima E rei do universo Que consola sempre Os que choram Por mais que eu tente Decifrar Tua presença Não consigo Não, não Tua grande compaixão E amor por mim Quebranta o meu coração E tudo que eu tenho É tão pouco Para te oferecer Altíssimo Digno de toda adoração E tu és santo E toda eternidade Te adora Rei da glória Príncipe da paz E soberano Rasgaste o meu coração Rasgaste o véu E teu amor por mim Pra dor Altíssimo Altíssimo Digno de toda adoração E tu és santo E toda eternidade E toda eternidade Te adora Yeah Rei da glória Príncipe da paz E soberano Rasgaste o véu E teu amor por mim Pra dor Aleluia O teu amor por mim Pra dor Aleluia Coisa linda Amém Digno de você Porque o nosso público Também quer saber Como é que você Veio pra música Aquela ideia de ser piloto Como é que mudou aquilo E você acabou sendo músico Olha, Celeste Começou Na realidade Começou com Uma necessidade Meu pai e minha mãe Vieram da Inglaterra Para o Brasil Quando eu era pequenininho Cinco anos de idade Fui criado aqui Nesse país E também na Inglaterra Só que meu pai Fazia praticamente Tudo na igreja Desde receber as pessoas Na porta Conduzia ela aos bancos Depois pegava o violão Cantava Minha mãe pregava Tirava oferta Orava Batismo Aniversário Casamento Fazia tudo Aí quando eu tinha Sete anos de idade Ele virou pra mim E falou assim Filho, olha Ajuda aí Não dá mais Não aguento mais Aí colocou o violão No meu colo Começou a me ensinar Algumas notas Minha mãe começou A me ensinar a cantar Daí então pra frente Foi amor Paixão Coisa de adolescente Jovem Pegando o violão Tocando Aprendendo Uma oração que eu fiz Que eu acho que mudou Também a minha história Foi Senhor, me ensina Eu quero Tocar pra ti E daí então pra frente Nunca tive aula Nem nada Foi eu creio que O Espírito Santo Me conduzindo Não só a mim Como o André Que tá aqui do meu lado Que tem uma história Bem parecida com a minha A mesma oração Então assim Foi desse jeito Que começou Aí depois Eu ouvi a voz de Deus Abri mão de ser piloto E hoje sou Ministro de louvor E o Senhor foi pródigo contigo Foi muito pródigo Que Ele continue Abençando a tua vida Muitíssimo obrigada Por você estar hoje Com a gente aqui No Cabeça pra Cima Uma honra Queridos Obrigadíssimo a vocês também Eu que agradeço Gostarem aqui com a gente Que Deus abençoe a vida E o ministério De cada um de vocês Termina o programa Com boa música ainda E a boa música Do David Killam Termino com vocês Paz E quando a música Anseando Anseando oferecer Algo de valor Pra abençoar teu coração Mais que uma canção Mais que uma canção Eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que queres A essência é estou E a essência é estou Jesus Ela me perdoa Pelo que eu fiz dela Quando a essência é estou A essência é estou Jesus Rei de mensurável valor Ninguém pode expressar O quanto és digno Maravilhoso Sem igual Embora eu seja pobre E fraco Tudo que tenho É teu Cada folha É do meu Mais que uma canção Eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que queres De mim Senhor Mais profundo Busca Senhor Do que os olhos Podem ver Queres meu Coração Estou voltando Estou voltando A essência A essência A essência Da adoração E a essência Estou A essência Estou Jesus A me perdoa Pelo que eu fiz dela Quando a essência Quando a essência Éstou Jesus Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Amém.